E aí galera, eu sou o Celso Mendonça, baixista. Eu sou o Elvin Weigert, guitarrista. Nós somos da Black Trunk Band. Estaremos quinta-feira, dia 27 de setembro, a partir das 19h30, no bar inglês da Associação Leopoldino Juvenil, tocando o melhor do South Rock dos anos 70, 80 e 90. E várias outras pedradas também. E na abertura, Benito Crivellaro, grande tecladista e pianista, tocando o melhor do Jazz e da Bossa Nova. Esperamos vocês lá. É isso aí, galera.